O maior evento esportivo do mundo está vindo para o Rio de Janeiro e essa é a primeira vez em que os Jogos Olímpicos serão realizados na América do Sul. Entenda mais sobre a logística e a organização dessa grande festa esportiva. 206 países, 17 dias, mais de 10.500 atletas. Em sua 28ª edição na Era Moderna, os Jogos Olímpicos pela primeira vez serão realizados na América do Sul. Com a inclusão do rugby e do golfe, serão 42 modalidades esportivas nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Ao todo, serão 306 provas com disputa de medalhas. As competições acontecem em 32 locais, distribuídos em quatro regiões da cidade. Nos dois principais centros, Parque Olímpico da Barra e na região de Deodoro, as obras das instalações esportivas estão 85% concluídas. Os números dos Jogos Rio 2016 são impressionantes. 200 mil pessoas, sendo 45 mil voluntários, estarão envolvidas diretamente no evento. Só de equipamentos esportivos, são mais de 980 mil itens. A competição será acompanhada por mais de um bilhão de espectadores em todo o mundo. Serão 10 mil bolinhas de tênis, 320 mil alvos de tiro e 3 mil bolas de futebol. A Vila Olímpica e o Centro de Mídia vão receber 5 milhões de itens de imobiliário. 40 mil camas estão sendo preparadas para receber os atletas. Que será coordenada pelos Correios e vai envolver mais de 2 mil pessoas. Os 30 milhões de itens, que vão de alfinetes a barcos, de parafusos a obstáculos maciços de 2 toneladas, estão sendo armazenados em dois galpões, com 87 mil metros quadrados. A operação dos Jogos Rio 2016 é a maior operação logística que o Brasil já teve e que o Brasil vai ter nos próximos anos. Envolve milhões de materiais, milhões de pessoas e já está acontecendo. E a gente já está vendo isso nos eventos teste. A gente não pode deixar nenhum legado negativo para os Jogos. E com certeza esse é o maior desafio que eu já tive na minha carreira. Saiba mais sobre as ações do Ministério do Esporte em www.esporte.gov.br E acompanhe a preparação do país para as Olimpíadas em brasil2016.gov.br Ministério do Esporte. Governo Federal.